Ué? Ele bugou? O boneco bugou! E aí, como é que eu faço? Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje. Mais uma vez com o Tchadolff de Colossus, Colossus 14. Vamos atrás dele. Espero que dessa vez não dê problema no meu áudio e na minha câmera, como aconteceu no último vídeo. Foi um vídeo diferente, né? Foi sem comentários. Então, sem comentários literalmente, né? Mas vamos lá, pra onde que eu tenho que ir? É pra cá, né? Se eu não me engano. É aonde eu sempre vou achando que é o Colossus e é sempre o caminho errado. Então, vamos por aqui. Esse Colossus, eu não lembro dele direito, mas é da Ruína. Se eu não me engano, é mais... Ah, não deu. Tentar pegar a águia ali. Mas é mais uma questão de você saber como é que funciona o terreno dele. É alguma coisa assim. Se eu não estou enganado. É tipo... É meio parecido com aquele touro que a gente usou lá. O fogo pra... Pra espantar ele. Lembrando que eu não preciso pegar nenhum santuário no caminho. Porque todos os santuários eu já peguei. Falta apenas um. Que é depois desse Colossus que ele é liberado. Tem uns ainda que... Tem um específico que ele não é liberado. Então, vamos lá. É pra cá, né? Exatamente. É exatamente lá naquele caminho que eu sempre acho que eu estou fazendo errado. Não é aqui não. É mais pro lado ainda. Não é nesse. Que nesse aqui vai dar lá no terceiro Colossus, né? E eu tenho que chegar... Aonde está inuviado lá. É mais pro ladinho aqui. Levanta, Vander. Cadê a águia? Águia. É, não vai aparecer. Essa piranha só aparece quando... Quando eu estou focada assim em correr só. É por aqui, né? É isso mesmo. Estou na direção certa. Tá, eu tenho que descer, será? Parou. Ah, não, não tem. Porra, tem a puta de uma cavernona. Será assim que eu tenho que descer? Tá bom. Chegamos na aguita. Tem peixe aqui, será? Acho que não. Eu tenho um troféu que precisa interagir com peixes, né? Lembrando que... Eu falei no outro vídeo, porém eu perdi o áudio. Então, eu vou fazer série desse jogo até eu platinar ele. E aí, você pode comentar o que você acha. Se eu faço um vídeo mais editado, só na hora de conseguir a conquista. Ou se eu mostro o caminho difícil, que é pra você conseguir as conquistas. Né? Posso fazer os dois tipos de vídeo? Posso. Também, caso vocês queiram, comentem aí. Que assim eu sei o que vocês gostariam que eu fizesse. Mas, eu acredito que eu vou fazer um vídeo editadinho, bonitinho. Porque isso aqui dá um trabalhão pra conseguir uma platina. Eu tenho que zerar o jogo umas quatro vezes. Chegamos. E é esse mesmo que eu tava lembrando. Que você... Que ele precisa ficar batendo nas paredes, se eu não me engano. Cara, que lugar bonito. Como é que eu desço aqui? Ui, ui, ui. A pula que é mais fácil. Por aqui? Acho que é. É o lugar que tem, né? Vamos lá. Por aqui? Ou pra cá? Não, pra cá não tem caminho. Então é pra cá. É ele ali? É ele ali? Parece um leãozão. Oxe, ficou mudo o jogo. Ah, tá. Caralho que sujeito. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Esse aqui eu lembro como é que faz agora. Ah, meu Deus. Eu caí. Não, 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 não. Não, não. Desveio, desveio, desveio. Ih, hi, hi. Sobe aqui. Sobe. Eu tenho um probleminha com o Wander pra ele fazer. Pra ele fazer isso, meu parceiro. E vocês não tem noção. Que eu sou ruim com ele. Na real. O problema sempre tá entre... Entre o controle e a tela, né? Vamos lá. Eu subiei pra ele. Vamos ver se ele bate aqui. Não? Não. Uh, consegui. E o medo de não conseguir? Opa. Porque se eu errar ali, eu me ferrei, né? Que eu não consigo voltar aqui depois. Sozinho. Eu acho. Valeu, meu parceiro. Eu lembro que eu preciso fazer isso até... Não. Caralho. Até cair o negócio em cima dele e quebrar a armadura, né? Que aí, quebrar a armadura e abrir o ponto vital dele pra mim. Dá-lhe porrada, né? Você tá fraco, hein, meu parceiro? Ainda bem que eu melhorei minha estamina. Tô pegando os lagartinhos. Que eu nem sei se ele melhora a estamina, tá? Eu chuto que melhore. Vai. Bate aqui. Bate aqui. Ué? Ele bugou? O boneco bugou. E aí, como é que eu faço? Deixa eu tentar mudar aqui. Ah, que isso, meu parceiro? Ele só bugou. Aí, pô. Desbugou agora a criançona? Como é que eu subo ali agora? Não tem como, né? Eu tô bugou antes. O que é isso? O que é isso? Parece que tá as mania. Vai. Segura. Ah, tem mais alguns aqui ainda pra mim subir e pra ele bater. Ah, tem mais alguns aqui. Ah, tem mais alguns aqui. E aí? Não tem mais Ah, eu tô pegando mais nenhum... Não tem mais... Vai lá Vai finalizar agora Caralho, mas Eita porra Eita porra É nesse que eu tenho que subir Ah não, é aqui pelo ladinho Até que enfim, né? Obrigado Agora eu imagino que eu tenho que fazer ele bater aqui, né? O que? Eu não consigo segurar nele Ou será que eu tenho que fazer ele vir aqui? Pois não André, ele vai Que isso? Ah, acho que eu já sei Acho que eu tenho que subir aqui, né? Vem cá Vem Bate, senão o bonzão Dá a cabeçada aqui E aí E aí ele me derrubou Sobe Sobe, sobe Boa Boa de novo Já que você vai, meu parceiro Vamos lá Vamos lá Bate aqui Boa 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 Mais uma vez isso aqui Acabou Cara, foi difícil Escuta o do Colosso Foi de arrastar pra cima Como todos os outros, né Tranquilo Até aí tudo tranquilo E a mulher continua falando Impressionante Vamos ver o que o Pablo Marçal do Além Vai me falar Sobre o próximo Colosso Que é o penúltimo já, eu acho Seu próximo oponente é Um gigante caiu no vale Ele age como o sentinela De uma cidade destruída Ok Ok, ok Perfeito Bom, pra você que ficou até aqui Não se esqueça de se inscrever Deixar o like e comentar O que você achou dessa partida O bug e o erro meu lá De não saber Que dava pra subir de novo Né Um completo imbecil Mas não se esquece De comentar Qualquer coisa Pode ser Um joinha Certo Muito obrigado por assistir Claro, mais importante Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau